Em Falar Especial, trouxe um convidado especial pra vocês, meu pai. Samuel Gonçalves, segue lá pra o salto. Pode seguir lá. Cê é o porra, meu. Bota de novo, bota de novo, bota de novo. Bota de novo lá. Ô, tem que tomar duas cervejas, bota. Fala família, são os dias na área. Então, hoje eu vim trazer uma música especial pra vocês, sozinho, Caetano Veloso. E, em Falar Especial, também uma presença especial hoje aqui no meu canal, meu pai. Samuel Gonçalves, segue lá, pessoal. Segue lá, hein. Então, galera, peço que vocês curtem aí, se vocês acharem legal o vídeo. Comentem, compartilhem pra mamãe, titia, aquela galera que gosta daquela música antiga. E pra quem também gosta de música nova, essa música nunca sai de série, nunca sai do auge. Espero que vocês curtem pra caramba. E é isso, tá bom? Até o vídeo. As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu ficarei sonhando acordado Juntando o antes e o aquanó e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não só não quero ser o seu dano Que o carinho, às vezes, vai bem Eu tenho desejos e planos Eu tenho desejos e planos Secretos Sua bom pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some Se eu me interessar por alguém Se ela, de repente, me ganha Quando a gente gosta Quando a gente gosta Claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me ama Ou você me ama Ou não está madura Ou você me ama Onde está você agora Agora Quando a gente gosta Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você é minha mãe ou não está madura Onde está você agora?